Você sabe qual é o preditor número um de sucesso? Você pode dizer que depende de quão talentoso você é em seu ofício, ou talvez, quão inteligente você é em seu campo de trabalho. Mas não é não. É sobre o quão mentalmente forte você pode ser quando os obstáculos continuam a se acumular e a tempestade dura um pouco mais do que você esperava. É sobre garra, vontade, afinco, determinação e constância. Sua mentalidade pode fazer toda a diferença em sua vida. E resistência mental é a característica que constrói e sustenta essa garra. Aprenda a cultivar e desenvolver resiliência mental e você cultivará um nível muito mais alto de garra em sua vida. A melhor maneira de fazer isso é primeiro esclarecer o que não fazer. Aqui estão os 12 hábitos que irão ajudá-lo a construir força mental real. explicados através das 12 coisas que você não deve fazer. Antes de prosseguir, eu peço que você deixe seu like. Logo agora no começo, isso me ajuda muito. Número 1. Não se intimide com a mudança. A mudança é a única constante na vida. Você terá que iniciar a mudança ou será vítima dela. Mas certamente não poderá escapar da mudança. O sinal de força mental é a sua capacidade de não se esquivar da mudança. Mas sim criá-la. Isso não significa que você deva pular impulsivamente em novos empreendimentos. Significa simplesmente estar aberto a assumir riscos calculados. Aqui está uma verdade universal. O crescimento pessoal não acontece em nossa zona de conforto. Portanto, se você deseja crescer e se expandir, precisa buscar mudanças ativamente. Você precisa se manter em movimento e experimentar novas experiências. E estar disposto a ver através do desconforto que tal mudança traz. Perceba que evitar a dor é mais destrutivo do que suportá-la. Essa é a mentalidade que você precisa se quiser criar a mudança que deseja ver em sua vida. Número 2. Não tema a solidão. Abrace-a. Quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro desperta. Kao Zhang. O quão confortável você se sente em sua própria pele é uma medida de quão bem você se conhece. E a única maneira de aprender mais sobre quem você é é passar um tempo sozinho. A pesquisa veio para provar que existem vários benefícios a longo prazo para a solidão. Ela permite que você se sinta confortável com quem você é. Ela aumenta a sua criatividade. Melhora o seu bem-estar mental. E ensina como aceitar e amar a si mesmo. As pessoas que aprendem a encontrar conforto na solidão tendem a ser mais felizes. experimentam níveis mais baixos de estresse e desenvolvem maior força mental. E eu posso atestar isso. Então pare de temer a solidão. Em vez disso, abrace-a e reserve um tempo para isso. Número 3. Não rumine sobre o passado. Ou foque no que você não quer. Apegar-se ao passado nada mais é do que um ato de auto-sabotagem. Se você continuar se apegando a isso, se focar no que deixou para trás, não se permitirá a liberdade de ver o que está por vir. Da mesma forma, se você continuar se concentrando no que não quer, não terá a liberdade de investir totalmente a sua energia no que faz. A realidade é esta. O passado acabou e acabou. Tudo o que importa agora é o que você pode aprender e tirar disso. Todo o resto precisa ser deixado de lado. Aprenda a deixar o passado para trás. Fazer isso liberta sua energia para se concentrar no que realmente importa. O agora. Hoje. Nesse exato momento. Porque é o que você faz neste momento que vai definir o próximo. Número 4. Não se concentre em suas fraquezas. Aquilo a que você dá atenção se expande. Quando me concentro em minhas fraquezas, eu as amplifico e como resultado me sinto fraco. Quando me concentro em pontos fortes, os amplio e como resultado me sinto mais confiante. Estudos demonstram que quando concentramos nossa energia no desenvolvimento de nossos pontos fortes, crescemos muito mais rápido do que quando tentamos melhorar nossos pontos fracos. Ficamos mais confiantes, criativos e energizados no trabalho. E é por isso que as pessoas mentalmente fortes têm o hábito de regar seus pontos fortes. Eles estão cientes de suas fraquezas e as reconhecem. Mas desde que uma fraqueza não prejudique seu crescimento, não há razão para investir tempo e energia em melhorá-la. Número 5. Não espere resultados imediatos. Em seu trabalho de pesquisa, Angela Lee Duckworth escreveu, O indivíduo corajoso aborda a conquista como uma maratona. Sua vantagem é a resistência. E a resistência é construída um dia de cada vez. Atletas não quebram recordes da noite para o dia. As empresas não são construídas em um dia. E os arranha-céus levam anos para serem construídos. O sucesso não é instantâneo. O sucesso está nos detalhes do processo, não no resultado do resultado. Não é que eu seja tão inteligente, é só que fico mais tempo com os problemas. Albert Einstein. Você espera resultados imediatos, porque superestima suas habilidades e subestima quanto tempo a mudança real leva. Está tudo bem já cair nesse tipo de pensamento muitas vezes antes. Mas a mágica acontece na consistência da ação, não na velocidade dela. Portanto, mude sua mentalidade se quiser desenvolver resiliência mental. Crie o hábito de desacelerar e permanecer consistente. Concentre-se no seu progresso e aperfeiçoe o processo. No devido tempo, você começará a ver os resultados que deseja. Número 6. Não desista após o fracasso. Não existem falhas, apenas lições e experiências. O fracasso é o caminho. O fracasso mostra como não fazer as coisas para que, da próxima vez que tentar, esteja em uma posição melhor para ter sucesso. O fracasso não é um passo atrás de onde você quer estar. É um passo mais perto de onde você quer chegar. O que você percebe como um impedimento para o seu avanço é o que o faz avançar. E a pior coisa que você pode fazer depois de cair é desistir e nunca mais se levantar. É impossível viver sem falhar em alguma coisa, a menos que você viva com tanta cautela que é como se não tivesse vivido. Neste caso, você falha por padrão. J.K. Holling. Se você deseja desenvolver força mental, precisa abraçar totalmente essa perspectiva. Engula-o, envolva-o, como um manto ao seu redor. Saiba que o sucesso não constrói resiliência. O fracasso, sim. Crie o hábito de se levantar depois de cair. Número 7. Não se compare aos outros. A ideia de que estamos competindo com os outros é uma ilusão autoconstruída. Desenhada por nossa mentalidade de escassez, é uma das coisas mais difíceis de parar. Mas se você estiver consciente disso, você pode parar de fazê-lo. Crie o hábito de se lembrar regularmente de que o mundo é abundante e que o avanço do sucesso de alguém não impede o seu. Na verdade, pode até impulsioná-lo. Procure aprender com aqueles em seus domínios que alcançaram o sucesso que você aspira. O sucesso é pessoal, portanto, crie sua própria definição de sucesso junto com uma lista de conquistas para acompanhar seu progresso. Isso ajuda você a se comparar com você anterior. Número 8. Não foque no que você não pode controlar. Pessoas mentalmente fortes percebem que tudo o que elas têm controle é esse exato momento e o que fazem com ele. E esta atitude que alimenta agarra. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. Sêneca. Quando você dá atenção ao que não pode controlar, sofre na imaginação e abre mão de seu poder. Quando você concentra atenção no que pode controlar, está sendo intencional sobre sua atitude e como investe sua energia. Este hábito mantém você positivo, energizado e motivado. Você se move para o que eu chamo de quadrante da vida do estado ensolarado da mente. Número 9. Não repita os mesmos erros. Este foi um dos meus maiores defeitos. É muito fácil cair em padrões. Comportamentos recorrentes prejudiciais. Eu ainda faço às vezes, mas fiquei muito mais consciente disso e tento ao máximo não repetir um erro mais de duas vezes. Antes de tirar a poeira e voltar a montar naquele cavalo, reserve um tempo para refletir e observar por que você caiu do cavalo antes de tentar montar novamente. Admita que você cometeu um erro. Aceite isso. Assuma a responsabilidade por isso. Entenda por que isso aconteceu e aprenda com isso. Cometer os mesmos erros repetidamente não é apenas um sinal de fraqueza mental. É também um indicador de baixa autoconsciência. O único erro real é aquele com o qual não aprendemos nada. John Powell Então, sempre que você se encontrar escorregando para as rachaduras, pegue-se no momento. Pare de se entregar totalmente a mais uma armadilha comportamental e pratique uma autoconsciência superior. Você estará tecendo a teia através da qual uma maior força mental pode permear. Número 10. Não habite na autopiedade. A vida pode ser difícil às vezes. As coisas podem não sair como planejado. Na falta de uma descrição melhor. Merdas acontecem. E assim, como a alegria e a felicidade, a tristeza é uma emoção normal da qual não podemos, não devemos nos esquivar. É a insistência em nossos infortunes, porém, que nos destrói. Sempre que você se pegar reclamando sobre as coisas não serem justas em sua vida, ou pensando que outras pessoas estão muito melhor do que eu, ou mesmo agindo como se o mundo estivesse contra você e quisesse pegá-lo porque você é tão azarado. Você está fazendo o papel de vítima em uma vida muito generosa. Você nunca sabe o quão forte você é, até que ser forte é a única escolha que você tem. Bob Marley Então, o que fazer? Permita-se sentir plenamente o que sente, mas fique consciente do fato de que o poder de mudar a sua situação está em sua perspectiva. Tenha a capacidade de ver a luz que pode emergir de sua experiência atual. Número 11. Não tenha medo de agir. Existe um ciclo para aumentar a sua autoconfiança e é este. Quanto mais você faz algo, mais competência desenvolve para isso, mais alimenta a sua autoconfiança interior e mais confiante se torna nisso. Medo é igual a interesse. Seu trabalho não é lutar contra esse medo, é dar um pequeno passo na direção desse medo. Se você ouviu uma voz dentro de você dizer você não pode pintar, então pinte e essa voz será silenciada. Vincent Van Gogh Portanto, crie o hábito de agir porque é a ação, não o pensamento, que gera clareza e confiança. Torne-se um mestre de seus medos e, portanto, confiante por padrão. Não alimente seus medos, em vez disso, alimente sua fé e alimente a resiliência para continuar. Número 12 Não evite a empatia ou a autocompaixão. Talvez esse hábito se incline mais para a inteligência emocional, mas vendo como as emoções que sentimos são desencadeadas pelos pensamentos aos quais damos atenção, podemos concordar que a capacidade de empatia e compaixão são uma extensão da força mental. Isso é algo em que tenho trabalhado ativamente, tentando ver o mundo através dos olhos dos outros e reconhecendo que minhas ações, palavras e ideias não afetam apenas minha vida, mas também a de todos ao meu redor. E, mais importante, trata-se de ser compassivo consigo mesmo, porque, no final das contas, não se pode dar o que não se tem. O que importa para você? Conecte os 12 hábitos em sua vida e você cultivará a maior força mental. Você aprenderá a ficar bem com o que quer que a vida jogue em você, porque quando a tempestade chegar, você não vai fugir. Você vai ficar firme, enfrentá-la e dizer Eu tenho coragem. Eu sei que você consegue. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma maneira, curta, comente, compartilhe. Se você não for inscrito, inscreva-se, ajude o canal a crescer. Até o próximo vídeo.